O lençol vazio Cortinas de sedas Com o seu corpo novo Quem sabe que eu tô junto aí? Menina, veneno O mundo é pequeno E mais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só tá você Só tá você Só tá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu conviteiro é um prazer Do princípio ao fim Só sei o número 4 Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entompecer Me entompecer Me entompecer É, 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 é Vem me entompecer Faz um jeito Vai chover Vai chover Ai Fala no dia bom, Simon Menina, aprendendo o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Meia noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não ser de onde, eu sempre me amar Eu nem sei qual o teu nome, mas nem preciso chamar Menina, aprendendo o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Olha o que eu ensinar Menina, veneno Menina, veneno Tagando o pau, vai Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina Quem gostou faz ruim Até nós